Momento Anefac Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre o mercado de outplacement. Para falar com a gente sobre esse tema, está conosco aqui José Augusto Minarelli, CEO, diretor-presidente da Lens e Minarelli, empresa pioneira em consultoria e transição de carreira, e outplacement do Brasil. Consultor de carreira, gestão de transição e pós-carreira há mais de 35 anos, certificado pela Carrier Partners International. É também autor de livro, participa de conselhos, enfim, o homem é uma fera. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac, e antes de começar essa conversa com o nosso convidado, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. Segundo, acessar o site da Anefac, a nefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Minarelli, muito prazer em recebê-lo aqui para essa conversa no podcast Momento Anefac, é um prazer falar contigo. É um prazer também estar neste evento, encontrando companheiros de longa data, e ajudar na difusão das orientações, conselhos úteis para este momento em que há tantas expectativas, incertezas, novidades diárias e uma perplexidade diante de todas elas. Tá certo. Minarelli, eu queria aproveitar uma questão contemporânea que nós estamos aqui. Se o ministro, ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, lhe procurasse hoje, que é o mais novo desempregado no Brasil, o que você diria para Luiz Henrique Mandetta? Primeiro, calma que este problema tem solução. Feche para balanço. E nos bastidores, organize-se para estrear como candidato. Este é o conselho que eu dou a todos os executivos que são demitidos e que, na hora, tendem a querer divulgar o seu currículo, a falar com a sua rede de relacionamento. Neste momento, este não é o melhor momento. Eu sempre recomendo isso. Calma, feche para balanço, organize o trabalho de procurar trabalho e estreie bem num papel novo, que você não conhece bem, que é o de candidato a emprego. E aí, bem preparado, você estreia dando um tom positivo e oferecendo o seu trabalho para as pessoas da sua rede, em primeiro lugar. Muito bem. Então, o primeiro conselho é calma e organize-se, correto? Isso. Exatamente. E depois que a pessoa se acalmou, ouviu já esse conselho de estar calmo, vou me organizar, como é que ela vai, fazendo uma alusão aqui a um livro seu, vender o seu peixe no mercado? Bom, uma pessoa, geralmente, tem muitos peixes no seu aquário e ela precisa escolher qual ela quer vender, em primeiro lugar. Para isso, há algumas tarefas básicas nesse período de fechar para balanço. Um deles é fazer um inventário da sua carreira para adquirir noção do valor. Uma demissão sempre tira uma lasca do valor que a gente dá à própria capacidade profissional. Então, quem nos ouve deve, estando nessa situação, fazer um inventário profundo, largo, da sua experiência para saber tudo que conhece, fez, a experiência que possui. Depois, levar em consideração vários fatores de natureza pessoal, familiar, para poder, com essa autoanálise, definir o que vai procurar. Então, a gente não deve se expor no mercado sem saber o que vai procurar. E essa é uma tarefa preliminar também. O que é ocupação, se é emprego, se é uma outra atividade, que ramos de atividade, que localidade, para ter foco, para ter meta ou desejo. Eu traduzo essa palavra foco, objetivo, medo, desejo, como propósito. Essa palavra é muito boa, porque ela diz, se você estabelece o que você quer, você tem o seu propósito. E aí você pode fazer tudo de propósito. A começar pelo seu discurso vendedor. Porque, na realidade, quando o profissional perde o emprego, ele deixa de lado um contrato de trabalho e precisa outro. E ele precisa vender seu peixe. E aí, a venda do peixe é uma atividade comercial, uma atividade de marketing. Não é o relato de uma biografia. Aliás, isso é um defeito que muitos candidatos não assessorados apresentam. Ficam contando história para os amigos. E, quando também se encontram algum contratante, ficam contando história não solicitada. E aí, não geram interesse, não geram desejo e não geram contratação. Nerelli, é bom, então, que um candidato a uma vaga de trabalho aprenda a comunicar-se, correto? A comunicação é um instrumento da promoção da troca do passe livre por um contrato profissional. E a comunicação que ocorre no mercado de trabalho, que é o lugar onde as pessoas estão, é uma comunicação mercadológica. É uma comunicação intencional. Isso é, ela é recheada dos argumentos relacionados com competências, experiências, estilo, trabalhos feitos nos empregos anteriores para poder gerar interesse em quem tem um problema para resolver. Aliás, recuperando a noção básica de mercadologia, a mercadologia diz respeito à troca. E a troca ocorre entre oferta e procura. Um contratante só contrata alguém quando ele tem um problema para resolver. E ele quer encontrar um candidato que ofereça-se como solucionador do problema. E todo profissional é um provedor de solução. Mas nem todos estão acostumados a se apresentar desta maneira e a vender as suas qualificações desta maneira, deste jeito. Então, muitos ficam contando história. Quando, na realidade, na linguagem bem simples, um contratante quer um profissional bom, um cara bom, para resolver o problema dele. E é isso que interessa ouvir. Em que o candidato é bom? Nelly, você falou aí de propósito, né? E de encontrar, talvez, um propósito ajude na busca do tipo de trabalho que você vai procurar. Quando você falou isso, eu me lembrei de uma música do Raimundo Fagner, chamada Guerreiros, quando ele diz que o homem se humilha, se cortam os seus sonhos. Seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Neste momento que as pessoas perdem o emprego, o nível de felicidade, o nível de angústia, de fato, ele aumenta demais e pode fazer com que as pessoas se diminuam em relação à sua capacidade real de buscar uma recolocação? Todas as questões da vida têm pelo menos dois lados. A perda do emprego tem um lado negativo e essa música se aplica bem. Mas há um outro lado da moeda que nós podemos olhar ou ajudado por alguém ou pela experiência anterior. Quem já passou por crises anteriores, por desempregos anteriores, sabe do que eu estou falando. E, nesse sentido, a pessoa pode encarar a procura de emprego como um trabalho temporário, um trabalho de desenvolver um projeto especial de colocar o seu passe livre no mercado e propagandeá-lo em muitos lugares, de muitas formas, até encontrar quem o compre. Diante desse trabalho, há duas atitudes que também podem ser impressas expressas em música. Eu costumo dizer que há dois filósofos que escreveram o texto dessas músicas. Um deles é do Rio de Janeiro. Ele diz assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E o outro, um pouco mais antigo, diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo André. Então, diante do mesmo problema, tem gente que fica chorando, reclamando e esperando que a vida leve ou então que a vida traga uma oportunidade. E tem gente que faz a hora, não espera acontecer. Encara a procura de emprego como um trabalho temporário, dedica-se intensamente a esse trabalho, procura orientação sobre a melhor forma de fazer e nós que trabalhamos com o Outplacement, ajudamos a pessoa a entender a lógica mercadológica do mercado de trabalho, porque ela ajuda a promover a troca do passe livre, porque ela ajuda a pessoa a ser conhecida pelos seus atributos de provedor de solução e não de desempregado. A pessoa que pensa, sente e se expressa como desempregado é tratada como desempregado. E ninguém contrata um profissional porque está desempregado e precisa de emprego para ter honra. No fundo, o mundo é meio duro mesmo. A contratação ali vem quando existe um problema para resolver e o contratado é aquele que se posicionou como provedor de solução, como ofertante de uma capacidade profissional que está disponível neste momento. Tá certo. você falou por várias vezes a palavra trabalho. Até há também um livro seu chamado Empregabilidade. E eu tenho visto que muita gente tem usado ao invés do termo empregabilidade o termo trabalhabilidade porque seria a questão ligada mais com essa questão do futuro do trabalho que vem sendo discutido todos os anos em Davos e etc. Na sua visão isso é só um modismo dizer que empregabilidade ou trabalhabilidade como é que você tem encarado essas questões sobre o futuro do trabalho? Empregabilidade que é um termo mais antigo ou trabalhabilidade que é uma tentativa de corrigir o viés ligado a emprego é uma condição permanente e antiga não é novidade alguma. Quando o profissional é bem formado trabalha no que gosta é competente é honesto é conhecido é lembrado sabe vender seu peixe tem a sua reserva financeira e principalmente tem uma rede de relacionamento ele tem uma condição pessoal de ser atraente de ser chamado indicado e receber colaboração fruto da confiança que as pessoas têm nele. Então hoje um nome ou outro indica essa condição a condição de ser contratável de ser atraente de ser conhecido para ser indicado ou chamado e essa é uma condição que deve ser cultivada sempre especialmente as questões de atualização profissional de marketing que eu considero uma competência essencial para poder descobrir ou obter trabalho e a outra sem dúvida é cultivar a vida inteira o net living para poder fazer networking quando precisa. quando a gente vive em rede isto é quando a gente cultiva os relacionamentos a gente vai ganhando capital social crédito e quando precisa aí a gente trabalha com a rede faz o networking e o networking é muito facilitado quando você já fez antes tudo o que precisava fazer para criar esse crédito que é a convivência o relacionamento a solidariedade a amizade o pertencimento esse é um item da empregabilidade que a gente pode cultivar desde que se lembre que um dia vai precisar Nelly você tocou no tema de networking que também é um livro que você tem e aí eu queria te fazer uma pergunta que está relacionada com os tempos modernos pelo menos de agora na modalidade que estamos como fazer networking em tempos de isolamento e distanciamento social quais são as dicas bem o que mudou foi o meio a mídia é claro que é mais gostoso encontrar ao vivo tomar um shopping ao vivo tomar um café prozear ao vivo mas neste momento em que isso não é possível por causa do isolamento nós podemos perfeitamente fazer um telefonema mandar um e-mail fazer um whatsapp fazer um contato ao vivo como estamos fazendo usando uma das várias plataformas ou aplicativos de contato com voz e imagem hoje nós temos um pouco mais de tempo porque quem se deslocava pela cidade gastando uma hora para ir e para voltar ganhou duas horas de bônus e pode perfeitamente criar uma agenda de contatos neste momento todos nós estamos afetados pelo mesmo problema uma iniciativa de ligar para os seus amigos perguntando como vai como é que você está enfrentando como é que vocês se organizaram na sua empresa para tocar o trabalho em frente é algo perfeitamente possível e facilitado pela tecnologia então as recomendações que eu tenho feito para os executivos que nós assessoramos é é continuar contatando intensificar os contatos não necessariamente para mandar currículo ou pedir ajuda mas para se interessar pelas pessoas porque em função dessa atitude de genuíno interesse pelas pessoas de cuidado com as pessoas você cria um campo favorável neste momento ou depois para falar do trabalho que você necessita das coisas que você necessita para obter o seu trabalho tá certo Daniel o que é uma carreira sustentável hoje a carreira sustentável é aquela que tem empregabilidade ou seja aquela que o dono da carreira o dono do movimento em direção a algum lugar desenvolveu mantém e investe no progresso desses fatores que constituem o modelo de empregabilidade que eu coloquei no meu livro primeiro fator o primeiro pilar que dá sustentação à carreira é trabalhar em algo que gosta hoje em dia trabalhar está muito penoso muito pesado porque as pessoas tem que fazer duas três funções às vezes mantendo o emprego tem que fazer o trabalho de outras pessoas que foram desligadas e se a pessoa não faz o que gosta o trabalho passa a ser um instrumento de tortura ao passo que fazendo o que gosta a pessoa faz bem suporta as pressões e também consegue fazer melhor estudar mais e melhorar o seu desempenho depois sem dúvida nenhuma é preciso estar em dia com o estado da arte da sua profissão e para isso precisa estudar ler ter curiosidade e ter ouvidos porque nós vivemos cercado de professores eu tenho estimulado a escutatória porque ela está em falta basta a gente perguntar para alguém do nosso relacionamento como é onde tem como faz que as pessoas ensinam e também se sustenta quando você tem uma base de relacionamento grande porque vida é convivência convivência é gente com gente fornecimento compra prestação de serviço tudo é gente com gente não é uma empresa que contrata é uma pessoa de empresa que contrata portanto o segredo que não é secreto é cultivar a rede de relacionamento porque ela é um capital fantástico gratuito claro que exige um pouco de trabalho atenção disciplina para cultivar mas na hora H relacionamento vale mais que dinheiro e no campo de emprego quem tem padrinho conhecidos amigos companheiros tem vantagem competitiva porque tem chance de concorrer se serve se tem lugar é contratado mas a chance de concorrer é fundamental para o êxito da continuação da carreira Nerelli caminhando já para o final eu queria fazer duas outras perguntas aqui para você bem específicas e acho que contemporâneas mas que trazem um aprendizado acho que bastante importante para todo mundo muitas pessoas elas decidem mudar de trabalho geralmente por um problema de relacionamento com o seu superior por exemplo isso é um caso bastante comum que as pessoas relatam nesta situação quando a pessoa está no lugar que ela gostaria de estar faz o que gostaria de fazer mas ela tem um problema de relacionamento com o seu superior como lidar com essa situação sem prejudicar a sua própria carreira quais seriam as dicas nesse sentido bem o jeito é tratar de resolver a pendência com o seu chefe ou tolerar o chefe que tem é bem assim o diálogo quase sempre é o instrumento mais adequado para resolver as diferenças para entender os pontos de vista para apresentar seu ponto de vista e o que se deve fazer em primeiro lugar é isto procurar uma conversa direta objetiva cuidadosa com o seu líder para ver se há chance de esclarecimento ajuste melhoria mudança de atitude de um lado e de outro e se não houver a pessoa deve se precisar tolerar o mais que puder e em paralelo procurar um novo trabalho ou seja em certas situações o melhor a fazer é buscar novos horizontes se não tem jeito de resolver ali e você comprovadamente tentou saber o jeito é procurar outra freguesia cantar em outra freguesia buscar um novo inédito que se torne viável correto? isso isso mesmo Minarelli reputação é um grande tema também quando a gente fala de carreira nós passamos alguns anos com lava-jato e denúncias e daqui e muitos executivos que eram até muitos famosos acabaram tendo suas reputações manchadas por conta deste processo eu diria até um processo civilizatório do mercado brasileiro como você vê a questão da reputação hoje inclusive com redes sociais e alta exposição na mídia como é que fica a preocupação com reputação dos profissionais? até por malandragem é bom ser honesto especialmente agora que não há segredo que seja secreto a vida inteira em algum lugar alguém sabe dos seus malfeitos e a maior parte das pessoas ou seja das pessoas organizadas empresas quer lidar com gente honesta seja empregado fornecedor cliente prestador de serviço o que chama atenção são as pessoas desonestas que ganham no curto prazo mas a vida é de longo prazo por isso que eu afirmei no início que até por malandragem por interesse é bom ser honesto porque você tem que viver muito tempo sua carreira é longa e quem ganha no curto prazo pode ter algum benefício mas fica marcado para o resto da vida há poucos dias eu fui abordado por uma pessoa que me pediu orientação e eu imediatamente entrei no Google pus o nome dela e lavei a Lava Jato ele havia escondido o fato de que estava ligado a uma máquina de lavar dinheiro mas o Google me denunciou me contou e eu ouvi a história dele com bastante atenção e lá pelas tantas eu perguntei escuta tal fenômeno aqui te atrapalhou o sujeito desmontou como é que você sabe é público então isso cria uma dificuldade séria para as pessoas muitas vezes compromete a carreira com o empregado porque os empregadores fazem a verificação das fontes verificam nas redes sociais o que aparece para as pessoas não só nos cartórios antigamente era no cartório ou no departamento de polícia para dizer que nada consta mas hoje na rede social hoje na rede social e se tiver alguma mancha aparece algumas pessoas que tem manchas acabam indo para algum empreendimento porque aí a relação é diferente se ele produz um produto ou presta um serviço em que a reputação lá não é tanta mas de qualquer maneira é bom ser honesto sempre até para o malandragem ou seja tem que manter a capivara em dia sem dúvida Minarelli já falamos aqui de Zeca Pagodinho Geraldo Vandré Raimundo Fagner e até você quando falou do Network você relembrou Roberto Carlos é bom a gente ligar para as pessoas e perguntar como vai você eu preciso saber da sua vida então neste papo musical aqui muito gostoso de falar mas a gente tem que também encerrar eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está escutando ou assistindo essa nossa conversa de uma mensagem positiva que nós todos precisamos ouvir nesses tempos de Covid-19 já que nós falamos de vários compositores e várias músicas eu queria encerrar dizendo vai passar nesta avenida vai passar pessoal vai passar a gente precisar resistir e persistir ter uma atitude de confiança e fé de que isso vai acontecer eu sugiro crer para ver como atitude se a gente acredita que vai passar e faz o que tem que fazer para manter a saúde neste caso para manter se em dia para relacionar com as pessoas você será dos primeiros a ser contratados que toda a crise passa o que demora é o tempo o tempo é diferente mas a crise passa então vai passar muito bem este foi José Augusto Minarelli grande Minarelli consultor talvez aí um dos mais renomados do Brasil pessoa que está há 35 anos à frente de trabalhos tão importantes e ajudando tantas pessoas nos seus outplacements da vida muito obrigado pela conversa prazer falar contigo é sempre um grande aprendizado muito obrigado pela oportunidade um abraço a todos muito bem bom eu geralmente faço aqui uma reflexão após a nossa conversa mas eu acho que essa conversa ela foi tão fluida que acho que cada um tem aqui algumas reflexões alguns pontos a pensar em relação a sua empregabilidade em relação às suas possibilidades e em relação ao seu network que é tão importante por isso mais uma vez afirmo visite a Nefac nas redes sociais estamos presentes no LinkedIn Facebook Instagram sempre com um modelo relevante pra você pra sua carreira também acesse o site da Nefac anefac.org conheça a nossa grande de eventos participar dos eventos da Nefac ajuda no seu portfólio nas suas possibilidades no seu currículo no seu network então estamos aqui para ajudá-lo sempre não se esqueça compartilhe essa conversa com seus amigos colegas de trabalho todas as pessoas que você queira bem e que estejam por exemplo no momento procurando novas oportunidades de mostrar o seu talento eu sou Emerson Dias vice-presidente de Capital Humano e este foi mais um episódio do podcast Momento a Nefac eu volto contigo no próximo episódio no próximo episódio